A CIDADE NO BRASIL Eu tenho o meu limite, eu respeito o meu limite E eu tenho o limite de certas pessoas da minha família Que eu acho importante isso pra mim Meu pai gastou muito dinheiro pagando faculdade pra mim Pra eu resolver que eu vou sair na revista sexy Pra um Honda Fit Eu não vou fazer isso com meu pai Então, pra eu sair na revista sexy de quatro Mostrando a minha periquita Isso vai me dar muito dinheiro Nossa Esse é o ponto Quanto for o cachê da sexy? Você não pode regalar? Você tem um limite, por exemplo Você teria um limite de grana pra mostrar tudo De qualquer jeito Hoje em dia, eu sigo Pagou bem e mal pena Não, não, porque eu tenho Cara, eu não sei porquê Eu não tenho Parece que não tem sustentação essa afirmação Mas cara, eu mostrei praticamente tudo assim na revista Só que todas as fotos foram de calcinha Eu não conseguiria Quase Não foram, mas não mostravam Eu não conseguiria fazer Eu acho que uma protóide Eu não sei Tipo, é uma coisa minha Porque na hora que eu tava fazendo E eu não tô falando isso Achando que eu tava lá na hora Eu tirei várias fotos Que apareceu um pouquinho mais Porque eu falei Eu não quero Eu não quero ver Nem eu consigo ver Essa aí Essa parte minha Como que vocês não veem Sabe uma coisa assim? Tipo, eu acho que Eu tenho um limite É engraçado até Porque a gente não me compra O pessoal tem muito esse negócio Com o peito Ah, mas o peito Tá mostrando o peito Peito Mano, se eu não precisar Sentar do lado do meu estagiário Pra ficar imaginando A coisa assim Nas partes de baixo Eu tenho um preço Você se importa muito Com esse estagiário Eu me importo As horas você fala Eu me importo Eu me importo Eu me importo Você fala Você tem um moral Meio que é um estagiário Escolado Se você não tem o seu limite Se você não impõe Um certo limite As pessoas Acabam tratando você Como uma pessoa De libertinagem Elas deixam de ter liberdade Para vocês Serem legais para você E começam a ser pejorativas Então eu estou evitando Essa parte do pejorativo Porque eu não sei lidar com isso Então não é Ah, você é chata Eu sei o meu limite E eu ajo de acordo Com o meu limite Para evitar Da liberdade Para as pessoas Serem comigo Porque eu não quero Que elas sejam A Miriam tem um limite Diferente Ela aceita as coisas De uma boa E ela fala Ah, foda-se O cara está lá Falando de mim Daí Ela não liga Eu fico freaking out Então eu não posso Porque é o meu limite Cada um tem o seu limite Eu acho que É como a pergunta Que me fizeram Vale fazer tudo Na internet Para se expor Vale Você vai se sentir bem Quer mostrar a periquita De graça Pode mostrar a periquita De graça Você cria um blog E fala É maior de 8 anos Ninguém vai pagar o seu blog Se você quiser Mostrar o que você quiser mostrar Se você quiser falar Mal do seu vizinho Você pode falar Depende de você Qual é o seu limite Mas eu acredito Que assim Essa questão De sensualidade De trabalho É uma questão De postura Porque pode ter aquela mulher Que vai só com decote Todo dia Mas todo mundo sabe Que ela está vendo Para todo mundo Entendeu? Ela não precisou Mostrar tudo Para não ser respeitada Então é questão De se impor Quando eu fiz lá E saí com o Thiago Marzano E as fotos rodaram Na internet Eu estagiava Numa empresa De tecnologia Da informação Só tinha homens Uma empresa Com 6 mil funcionários E eles fizeram Uma corrente Da gostosinha Da RH Então Eu Eu Tinha um café Dentro da empresa Eu ia para o café E via Todo mundo Com xixão Ninguém Via falar comigo Porque lá Eu era super sério Mas tinha uma postura E tal Então Eu nunca tive problema Assim Com a minha chefe Porque todo mundo Ficou sabendo das fotos Nunca tive problema Porque assim Eu chegava lá E aceitava o trabalho Que eu tinha que executar E Eu tinha minha postura No trabalho Agora na internet No twitter Então Falo besteira pra caramba Tem algumas pessoas aqui Que me seguem E sabem disso Então eu acho Que é questão de se impor Você se adequar Ao ambiente que você está Não adianta também A gente vir aqui E ficar com a mesma postura Que tem no trabalho Que não Vou falar Não vou colocar Porque eu quero Que seja Seja visto assim E Como a lei falou Cada pessoa Tem uma forma De lidar com isso E Para o cara Querer te comer Do seu trabalho Você não precisa Ter tirado a foto Legal Vamos passar Só para o Rex Voltar a responder A pergunta Eu acho Que eu enfrento O mesmo problema Em aspecto Que eu falei Eu não quero Que o lado sensual Atrapalhe o profissional Eu não quero Que o excesso De personalidade Atrapalhe O meu trabalho Como iniciador E eu notei Que isso acontece Quando a pessoa Fica muito focada Na personalidade Isso às vezes Não é bom Financeiramente Quando eu fiz Essa transição Para Meu ego Está crescendo Mais Que o meu trabalho Eu dei Aquela baixada O resultado Foi positivo Começou a aparecer Muito mais Proposta de trabalho E eu parei Investir mais Mesmo mais No trabalho Começassem Propostas Do exterior Que começaram a aparecer Eu entendo Esse medo Ela não quer ser vista Como uma gatinha certa Ela quer ser vista Como um grande planejamento Exatamente Se eu arranjar um trabalho Em Londres Ninguém vai entender Ninguém vai entender Ninguém vai ver como Ah, um case de mídia social Do Brasil Para eles Foda-se Eu estou discutindo Na internet Eles vão digitar O meu nome E a minha visão é Eu quero ser Um planejamento Sucesso É o meu objetivo Entendeu E assim Muita gente está agora Brigando comigo Para que você fez as fotos Se você não queria mostrar tudo Gente Tem muita gente que A Cléo Pires Aceitou um cachê De um milhão Da Playboy E você acha que ela fez Tudo que o fotógrafo quis Não, gato Ela foi muito bem paga E ela fez tudo que quis Então Vocês também Dentro do trabalho De vocês Dentro do que vocês Se propuserem a fazer Vocês podem Fazer muito bem feito Com os limites de vocês Se você acha Que você tem Que tem qualidade de vida Dê o seu horário de trabalho Se é pago Para trabalhar oito horas Vaza, amigo Põe no seu limite Quem fica até tarde Fica quem quer Bom Tem uma pergunta aqui Do Lucas T. Ponte Ele pergunta Se vocês acham Que os padrões de beleza Ditado pela mídia Eles realmente existem Ou se eles são Maleadas Já insistiram Só pela nossa cultura aqui Já prova que não existe É porque ela está na mesma tribo Que a mídia é bom Então você vê que ela é linda Né E tal Eu não sou lá Essas Coca-Cola É mais um sucesso Com as pedras Entendeu? Então Deu certo É porque eles colocaram Contraste de beleza Mas unificaram Aqui na revista em si A publicação Mas é o que eu Estava falando Em sua entrevista Tipo Eu também não sou um padrão Eu sou baixinha Eu não sou Sabe Eu sou assim Aminhãozinho Eu tenho vários Complexos E várias coisas Só que eu acho Que é uma questão De aceitação Hoje tem espaço Na internet Como tem espaço Para tudo Tem espaço Para todos Doces Para tudo Absolutamente tudo Então assim É uma coisa Que envolve Muito mais Do que um padrão Estético Envolve hoje O violão Da personalidade Envolve O que mais tem Em volta De você É o universo Da pessoa Que faz Alavantar alguém Na internet Ou não Porque a menina É bonita A roda Que acha Que a personalidade Acaba apontando Como um plus Para a beleza Se não só a beleza Não vende Sim Assim Eu estou com Coisas Até Esses projetos Negociações Estão rolando Eu ouvi milhares De vezes E mais uma coisa Que eu não fui atrás Que apareceu A gente achou Que você tinha A cara disso E a gente Vamos fazer o teste Aí deu certo E o cara virou Para mim E falou assim Se eu quiser Uma menina Para fazer isso Que eu estou te pedindo Eu aperto um botão Tem 15 Sabe Iguais Mas não é isso que eu quero Eu quero alguém Que sei lá Que faça o que você faz Que faça o comentário em cima Que tenha um conhecimento Um pouco disso Que dê risada Que brinque junto com a gente Que tenha o timing Vai um monte de coisa A gente não está falando mais De padrão estético Mas padrão estético de beleza A gente vai Fazer pauta para coach Lá E para isso Tem agência E a gente precisa da internet A internet Ela mostra muito mais E é por isso Que as pessoas que estão ali Elas são padrões infinitas De combinação infinitas Eu acho que volta Também uma identificação Das pessoas Com a gente Por não ter esse padrão A pessoa fala Meu Coisa que eu ouço Que eu ouvi muito Na campus pare Ai a Tia Linha acabou de passar aqui Nossa ela é baixinha né Ai eu achei que ela tinha O peito grande também Não tenho Sabe Eu nunca fiz academia Meu peito não é grande Não é silicone Não sobranzeada Entendeu Então As pessoas acabam se identificando De pensar Nossa que legal Ela é musa Eu uso a disco Eu uso a daquilo E ela é normal Ela pega o ônibus todo dia Se foge na faculdade Se terra na faculdade Entendeu Então eu acho que é legal Isso daí Das pessoas Poderiam admirar Uma coisa que está próxima delas Que é mais próxima da realidade Você acha então Que a internet Ela deu a possibilidade Para que as pessoas Vissem que os famosos E as musas Também tem um lado normal E essa identificação Você acha que é sadia Vocês acham que é sadia Ou isso Essa identificação Das pessoas normais Verem que as musas Também Têm uma vida normal Pegam ônibus É um conjunto Até esse negócio Da identificação E tal A gente passa Por um lado É um processo Que é meio doloroso Para a gente Ter acesso A parte ruim Porque por exemplo A Criapisa Ela tem na sua Mas eu duvido Que ela leu Algum comentário Na internet Ruim sobre ela Eles estão muito alheios A isso Eles estão lá em cima E eu duvido Eu duvido Que ela não tenha dado Uma A gente está ali Próximo Muito próximo O tempo todo Sabe É diferente de você Por exemplo Você também estava ali Próximo O tempo inteiro Tipo A minha que é atriz Ela está preocupada No projeto dela Com a novela Eu duvido Que ela fica parando Dali Para ficar vendo O que está acontecendo O que está sendo dito Ela pode ficar sabendo De uma coisa ou outra Dos picos Mas não tem como Sabe A gente está ali Dando dia a dia Você está ali no twitter E a galera está te dando reply Falando Ô seu peito é pequeno Então Meu Desculpa Sabe Se eu nasci Porra Não compra Permite Então